Muitos de nós crescemos em famílias em que o trabalho é a coisa mais digna e que se você não estiver trabalhando você está perdendo tempo. E isso nos faz sentir culpa. Então, estou explicando aqui, vamos desenrolar o fio. Então, se eu cresço numa família em que o trabalho é a única forma de alegria ou a única forma de dignificar. A música do Fagner, né? Um homem sem trabalho é um homem sem honra. Então, nós todos, e eu não vou falar agora nem de religião, não estou falando de nenhum viés. Estou dizendo sobre questões históricas. Meus bisavós inclusive vieram de um momento de muita fome e escassez. Eu, inclusive, fiz essa viagem de resgate lá para Escandiano. É uma história engraçada porque eu cheguei lá numa cidadezinha deste tamanho. Lá no Alto da Bota, né? Para quem não sabe, o mapa da Itália é uma bota. Lá em cima. Minha família veio de lá e eu fiz questão de ir para lá para entender como que meus bisavós tiveram coragem de sair dali, que era longe, inclusive, do mar. Ou seja, pegaram o navio, atravessaram o oceano, chegaram num país que eles não falavam a língua. Aquilo me chamava muito a atenção. Então, que lindo! Sabe? Como que eles fizeram isso. E engraçado que isso foi de transição de Band para Globo, tá? Quando eu estava transitando de Band para Globo e, por exemplo, eu estava numa situação muito boa na Band. E eu abri a minha... Eu abri mão daquela circunstância tão positiva que eu estava construindo. Ou seja, quando eu comecei a colher um pouquinho do que eu estava construindo na Band, eu saí. É. Olha que curioso. Eu falei assim, cara, de onde vem esse ciricutico? Né? É. E aí eu vou para escandiano para honrar, assim, os meus ancestrais. E engraçado que eu já tinha feito uma pesquisa, claro, não tinha mais nenhum espadiare lá, mas eu cheguei na praça. Cheguei na pracinha. E falava assim, ó, o espadiare! Oi, espadiare! Para ver se alguém sabe, tipo, ô! Você respondia. Não, mas ninguém respondeu. Não rolou. Vieram todos. Essa é uma história curiosa. Então, eu venho deste berço. Sabe? Ou seja, se aqui não tem trabalho, vamos procurar trabalho ali. Se eu não falo a língua, no caminho a gente aprende. Sim. No caminho a gente pensa. Eu venho deste modelo. E não tem nada de errado nisso. Isso é um fato. Mas... Sempre. Mas... Eu precisei perder a minha saúde para renascer em vida. Sim. Eu renasci em vida. E falo isso porque... Eu achava que eu estava fazendo o melhor que eu podia. Eu achava que tudo que eu estava fazendo estava tudo certo. E que aquele modelo era o mais certo. E que deixar de dormir fazia parte. Deixar de conviver em sociedade fazia parte. E que tomar remédio para dormir para acordar fazia parte. Ou seja, então tudo aquilo era muito normal. Por aquele contexto em que eu não só vim, mas como eu estava inserida. Então, por isso que tomei muito cuidado. Porque o ambiente... Nossa. Então, o ambiente faz o ladrão. O ambiente... A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o doente. Porque dependendo das pessoas que estão ao seu lado, elas também vão normalizar o anormal. Sim. Elas também vão... Faz parte. Engolir dores e especialmente dores invisíveis. Porque a dor que sangra, você tem empatia de todo mundo. A dor que não tem. Então, só para responder a sua pergunta, eu venho deste modelo e muitas pessoas me perguntam Ah, mas o burnout, o adoecimento, tem a ver com o quê? Tem a ver com um monte de coisa. E, inclusive, com frases insustentáveis que você vai ouvindo ou dentro da sua casa, na sua família, ou do ambiente que você está. Então, em 2020... Agora roda a fita. Em 2020, eu estou assim em casa e o que eu fiz, Cecília e Gabriel? Eu só juntei duas palavras. Que eu sempre via separada. Eu sempre via separada. Produtividade de um lado e sustentabilidade do outro. Produtividade de um lado e sustentabilidade do outro. Mas que engraçado. Se a gente quer um planeta sustentável, se eu quero natureza... Olha, gente, essa planta aqui não é de verdade. Não. Essa é. Essa é. Essa é. Se a gente quer uma natureza viva, que se sustente, relacionamentos duráveis, como é que eu posso viver de forma insustentável? Sim. Então, eu só juntei produtividade com sustentabilidade. E eu vi essas palavras, inclusive em rótulos de shampoo, ESG, pra lá e pra cá. Então, eu não inventei a roda. Eu só juntei duas palavras. Só juntei duas palavras. E falei, hum... Aqui tem um movimento. Tem uma coisa aí. Aqui tem um movimento. Inclusive, só avançando um pouquinho agora a fita, outro dia, eu fui gravar com o Jarbas Homem de Mello, interpretando Chaplin. Foi super emocionante. E aí, eu pensando alto, assim, com meu marido, né? Eu falei assim, você vê, né, ti? Nós tivemos vários movimentos masculinos. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, né? Em que os caras aceleravam a esteira e vai, 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 vai. Que hora que você revê o filme Tempos Modernos, você fala... Você entende muita coisa, né? Entendi. Aí eu falei assim, olha, agora vem uma mulher, né? Falando de produtividade sustentável. Aí eu ouvi assim, você não acha que você tá se achando muito? Aí eu falei, se eu fosse um homem... Sim. Você estaria me dizendo isso? Então, eu não estou me comparando a essas pessoas. Eu estou dizendo o quê? No momento em que nós estamos gravando este episódio, em 2024, o modelo que nos trouxe até aqui, ele pode ter funcionado em partes, mas em outras, não está funcionando, porque as pessoas estão adoecendo, elas estão sofrendo, elas estão sofrendo em sofrimento, elas estão em caminhos de adoecimento dos graves, ou mais, pensando em desistir da vida. Sim. Então, isso me mostra que nem tudo são flores. Claro. Então a gente precisa só... E aí o movimento da produtividade sustentável, a síntese é, pra quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, sem perdas pelo caminho. Claro. Porque não adianta você chegar lá. Eu cheguei lá, como especialista em comunicação, na principal emissora de comunicação, pô, cheguei lá. Aí quando eu chego lá, o que acontece? Adoeço. Ou seja, de quem que adianta? Isso é sustentável? É. É? Não. Obviamente que não. Claro que não. Então não adianta bater meta e bater nas pessoas. Não adianta alcançar um objetivo e adoecer. Porque depois de uma meta, vem outra meta. Depois de um objetivo, vem outro objetivo. Então a essência da produtividade sustentável é pra quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, mas sem perdas pelo caminho.